Oceano é quase como um planeta desconhecido pra nós, que vivemos aqui, na superfície terrestre. Por isso não deve surpreender a ninguém as descobertas fascinantes que já foram feitas por mergulhadores. Quer saber mais sobre esses vídeos? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Mergulhador filmou algo inexplicável no oceano. Rio Venenoso Enquanto parece que os mergulhadores estão pairando no ar acima de um pequeno riacho, as imagens foram inteiramente feitas em uma caverna submersa, formada a partir do colapso de uma camada de calcário. Antes que você comece a pensar que a fenda do biquíni foi inspirada, aí vou explicar o que acontece. O rio em si é, na verdade, uma espécie de ilusão devido a um fenômeno chamado alocline, onde as águas com diferentes níveis de salinidade criam camadas por causa de uma variação na densidade. A água salgada, abaixo, possui uma alta quantidade de sulfeto de hidrogênio e uma turvação mais evidente, e se destaca em relação à água doce acima, criando a ilusão de um rio superficial. A cena fica ainda mais deslumbrante, uma vez que há árvores e folhas caídas em ambas margens. Cidade submersa Na Baia de Vatica, no sudeste do Peloponeso, na Grécia, está Pavlopetri, uma das cidades submersas mais antigas do mundo. Com cerca de 5 mil anos, os seus restos arqueológicos foram observados pela primeira vez em 1967, pelo investigador Nicholas Fleming. O sítio arqueológico encontra-se a 4 metros de profundidade e agora é considerado uma das cidades subaquáticas mais antigas do mundo. Em 1968, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi até o local e iniciou diversos estudos para tentar descobrir mais detalhes e percebeu que a cidade perdida subaquática é a mais antiga já encontrada no mar Mediterrâneo. A cidade subaquática é a única no mundo a manter a sua estrutura intacta. As ruas, pátios e edifícios estão à vista de quem observa o sítio arqueológico. Nas últimas pesquisas realizadas em Pavlopetri, descobriram-se pelo menos 15 grandes edifícios e foi também encontrado um cemitério que ainda tinha 60 sepulturas de pedra. Além disso, foram encontrados vários fragmentos de artefatos antigos, tais como objetos, utensílios utilizados em mesas e grandes jarros, que oferece aos arqueólogos uma visão mais clara sobre o cotidiano das pessoas que ali viveram antes de ficar submersa. Os investigadores sugerem que a cidade ficou submersa depois de vários terremotos atingirem o local. Ainda assim, o local manteve as estruturas arquitetônicas sem que houvesse qualquer intervenção humana durante milhares de anos. Atualmente, o nome original da cidade ainda é desconhecido. Assim como seu papel exato no antigo mundo. Bob Esponja O canal americano do YouTube The Hidden Underbelly 2.0, especializado em teorias da conspiração, publicou um vídeo polêmico no dia 9 de julho de 2018. Trata-se de um estranho animal que teria ficado encalhado numa praia da China. A criatura bizarra chocou os internautas, já que parece uma esponja do mar com feições humanas. Essa criatura de aparência estranha foi encontrada flutuando ao longo da costa de uma praia da China. Enquanto o homem que encontrou a criatura está segurando para mostrar o amigo, podemos vê-la movendo as pernas. A criatura parece ter um aspecto humanoide, com cabeça e algum tipo de braços e pernas. Na minha opinião, isso poderia ser uma nova espécie de vida marinha ou uma estrela do mar mutante. Disse o texto publicado pelo controverso canal da descrição do vídeo. O vídeo já conta com mais de um milhão de visualizações no YouTube. Claro que os usuários da plataforma de vídeos do Google estão publicando diversos comentários entre os que acreditam num suposto animal mutante ou ser um alienígena das profundezas do oceano e os que acham que é apenas uma esponja do mar manipulada por alguém. Infelizmente, não existe nenhuma informação extra sobre o local em que o animal teria sido encontrado, nem a data de gravação das imagens. De acordo com o próprio The High the Underbelly 2.0, o polêmico vídeo foi apresentado para o zoológico britânico Carpey. Titanic Durante 14 anos, os destroços do navio Titanic permaneceram intocados a cerca de 3.800 mil metros de profundidade no oceano Atlântico, a 645 quilômetros da costa da província canadense de Newfoundland. Em 2019, o que restou da embarcação foi explorado em uma nova expedição submarina que revelou fotos extraordinárias. A missão para desvendar os mistérios do naufrágio aconteceu em cinco mergulhos diferentes no começo do mês de agosto. As fotos foram tiradas pelo explorador Victor Vescovo, que construiu durante três anos o veículo submersível que realizou os mergulhos. As imagens mostram como o navio foi deteriorado por bactérias. A natureza parece ter tomado conta do local. Em entrevista ao canal britânico BBC, a pesquisadora especializada em ambiente marinho Claire, da Universidade Newcastle do Reino Unido, contou que há atualmente micróbios se alimentando do aço do RMS Titanic, cujas partes têm virado uma espécie de pó, substância metálica que hoje é levada pelas marés. Segundo o historiador Pax Stephenson, a área do navio na qual a deterioração está mais visível é na região onde ficava o alojamento do capitão. A estimativa é de que, devido à ação microbiana, o RMS Titanic desapareça até 2030. Uma técnica de fotometria feita durante a expedição de 2019 pode ajudar a desenvolver modelos em 3D da embarcação em realidade aumentada e virtual. Isso pode ser uma forma de manter viva a memória dos mais de 1.500 passageiros mortos do naufrágio que ocorreu em abril de 1912, durante uma viagem que partiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. Anomalia do Mar Báltico Há pessoas que acreditam que o objeto é uma nave extraterrestre que caiu no Mar Báltico. Outros acham que é um tipo de submarino secreto dos nazistas que foi afundado pelo inimigo ou pelos próprios nazistas. De acordo com o geólogo Steve Wiener, do projeto Ocean X, durante o estudo do objeto foram descobertos metais que não existem na Terra. Lemonite e Goetite, comunica o canal de televisão russo Rain TV. É um objeto que permaneceu no fundo do Mar Báltico durante muitos anos, porque foi encontrado com vergonhas de algas e conchas. O objeto possui capacidade inédita. Nomeadamente, de acordo com especialistas, ele pode desligar os sistemas eletrônicos dos navios que se aproximam dele a uma distância curta. A anomalia do Mar Báltico é redonda. Tem 3 ou 4 metros de espessura e cerca de 60 metros do diâmetro. O objeto foi encontrado em 19 de junho de 2011, a uma profundidade de 85 a 90 metros. Dragão Ryujin Ryujin, também conhecido como Ryu, é o Rei Dragão, Deus do Mar e mestre das serpentes mitológicas japonesas. Com suas joias mágicas, ele é responsável pelas marés e representa tanto os perigos quanto a recompensa do mar. E, portanto, foi especialmente relevante para uma antiga nação insular como o Japão. Há alguns anos, uma imagem chamou a atenção dos japoneses e de várias pessoas do globo, o que parece um dragão da mitologia atrás de um submarino fotografado por um mergulhador do oceano. Antiquitera O mecanismo Antiquitera é considerado o primeiro computador analógico da história e, desde a sua descoberta, ele tem intrigado cientistas e pesquisadores. Esse computador ficou submerso por mais de 2 mil anos na costa da ilha grega Antiquitera antes de ser encontrado. E, apesar dos pesquisadores ainda não saberem com certeza quem o construiu, para que exatamente foi usado, quando foi construído e onde, alguns fatos estão ajudando a decifrar esses mistérios. O mecanismo Antiquitera é o primeiro computador analógico do mundo. Ele foi usado pelos antigos gregos para mapear o movimento do Sol, da Lua e dos planetas, prever os eclipses lunares e solares e até mesmo sinalizar quando seriam os próximos Jogos Olímpicos. Essa calculadora astronômica de mais de 2 mil anos também podia somar, multiplicar, dividir e subtrair. Seu calendário era baseado no tempo entre uma lua cheia e até a próxima, e ele também permitia que o usuário visualizasse as estações, o que teria sido útil para a agricultura. Além disso, desde que os antigos babilônicos descobriram o ciclo dos eclipses, o inventor do mecanismo Antiquitera incluiu dois mostradores que geram para mostrar os eclipses lunares e solares. Mas a coisa mais sofisticada que o mecanismo fez foi os cálculos lunares. Ele poderia descobrir o período da Lua em um determinado momento e modelar a sua órbita elíptica. Na virada do século XX, um grupo de pescadores encontrou os destroços de um navio romano e seus tesouros enquanto mergulhavam pela ilha de Antiquitera. Dois anos depois, em 1902, Spy Ridon Stays visitou o museu que abrigava os tesouros do navio de Antiquitera e então orquestrou a sua escavação submarina. No meio das moedas, esculturas e cerâmica, um pedaço de metal enferrujado verde chamou sua atenção. Era uma peça do antigo computador que ficou conhecido como o mecanismo Antiquitera. Sexta-feira 13 Imagine mergulhar e se deparar com uma estátua do Jason. Nos Estados Unidos, a chance disso acontecer é grande. Em 2013, Doug Klein construiu e colocou uma grande estátua do personagem Jason Voorhees no fundo de um lago em uma mina abandonada conhecida como Luz, Minnesota. O local abandonado começou a ser frequentado por vários mergulhadores que colocavam esqueletos para enfeitar o local. Como Klein frequentava o local desde pequeno para mergulhar, resolveu fazer a sua própria contribuição para o local. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!